O senhor está com dor forte? Aonde? Só um minutinho. Vem cá, senhor. Vem cá. Como é que o senhor chama? José. Irmão José, olha para a igreja. A dor está onde? No ombro e nas mãos. O que é? Atrite, artrose. Mexe aí, mexe. Dói? Dói. Mexe com as mãos. Dói? Dói nas juntas. Que isso? Impressa aqui. Me dá as mãos. Passa a mão no ombro, assim. Passa as mãos. Um gueto de mirra aí. Estenda as mãos sobre ele. José. Diga assim, em nome de Jesus, por um caminho, veio a enfermidade. E por sete caminhos, acaba de fugir do corpo do irmão José, na autoridade do nome de Jesus. Nome de Jesus. Procura agora. Farou. Acabou. Nada. Sumiu? Sumiu. Então, glória a Deus mais forte, a igreja viva. Diga-se, ele é maravilhoso. Você está com dor forte, filho? Aonde? Vem cá, vem cá, pertinho de mim. Olha para a igreja. Quem pode sentar, sente. Vai se achar? Estevão. Estevão, a dor está onde? Coluna. O que houve? Era de disco. Vai para frente. Dói? Dói. Isso. Vai para trás assim. Dói? Dói também. Vai para a direita. Não. Vai para a esquerda. Dói. Que coisa, hein? Está fazendo tratamento? Não. Tem sete anos. Três anos já. Ainda fazia assim. Dói? É que dói. O que é isso, filho? Dá as mãos aqui. Levanta a cabeça dele. Olha para a igreja. Estenda a mão. Diga-se, irmão Estevão. Deus acaba de escrever a sua história de milagres. Essa enfermidade não existe mais. na autoridade do nome de Jesus. Procura agora. Parou? Nem achei. Vamos lá. Fica de pé aí da grita de glória. Diga-se, ele é maravilhoso. Acabou tudo? Tudo. Mexe aí. Vamos lá. Sumiu? Sumiu. É interessante. Vocês estão reparando? Só um detalhezinho. Vocês estão reparando que eu estou ensinando a igreja a orar? Para você não ficar achando que o poder de Deus é patrimônio do pastor da igreja. Assim como Deus está usando você para curar esse homem, Ele vai usar você lá no trabalho, na escola, no colégio. Diga assim, sou missionário. Repé para o diabo vivo. Vamos lá. Instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Comentos de Deus. O que é o diabo vivo? Se é um rodeo. Dois. Se é um rodeo.